Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você ter o que ir Vamos pegar o meu avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Quero seguir, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Quero seguir, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Quero seguir, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Quero seguir, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Obrigada Maria Victoria, que linda música Que bela canção Que show, um show melhor que o outro Gabi, o que você achou?